Oi, meus amores, tudo bem com você? Hoje eu tô com a Maria Clara e aí nós vamos gravar as comprinhas que o papai fez lá em Portugal pro Norte, brinquedinho, roupa, sapato, violãozinho, boneca, ano, é aquele brinquedinho que é com o cabelo cachado. E também o papai comprou pra nós brincar, que é o dia das crianças. E aí quando nós terminar, nós vamos brincar com o nosso brinquedo. Agora bora começar? Vambora, então bora pra velar mãe. Gente, a pequena tem esse caderninho, não é pequena, olha. Gente, tem adesivo, olha, tem adesivinha, olha. Tá vendo esses adesivos? Não pode tirar não, pequeno? É meu. É meu, é meu, é meu, é meu. Aqui, olha. Tá vendo isso? Deixa eu mostrar isso pra vocês, olha. Aqui é a coisa. Aqui, olha. Pronto. Deixa eu mostrar, mostra esse daí. E daí, deixa eu mostrar. Olha gente, nós temos um kit de batom, esse batom é o rosto, com esse no rosto claro. E esse é o rosto, e aí nós temos esse sapatinho rosto, olha. E ele é com um kit todinho, olha. Olha, mãe, assim, aqui, olha aqui. Patinho, o pequeno cair do bicho, olha. Olha gente, nós temos esse brincofrone, pra cantar. E aí tem esse botãozinho bem aqui embaixo, só pra apertar, pra cantar. Olha, e nós temos esse, isso mesmo, o que mesmo? Olha. Ponto. Olha. Esse ponto ufa, pra botar no pé, gente, quando for dormir, e é só dormir, olha, quando for dormir, tá bem. Gente, foi o papai que trouxe de Portugal essas coisas. Olha o preço, olha. O preço, eu esqueci. Olha essa unha, tá vendo? A unha é tão linda, ó. Pra botar um de cada um de pé, qualquer um, ó. Seguir, você quiser. Sabe o que é meu? É meu, como é o nome desse brinquedo mesmo? Como esse ser? Que é uma bonequinha do cabelo cachadinho, olha. Que é uma ovelhinha. E ela é tão linda, eu adoro esses desenhos, gente, olha. Olha aqui atrás. Olha lá quem vai. Mas pode abrir aqui, ó, pra mim mostrar, assim. Olha o sapatinho. Que pequeno aqui é minha anona, diz. Aqui é minha anona. Diz que o papai comprou de Portugal. Que o papai comprou de Portugal. E aqui é a ponta verde deitar. Ponto fundo rio. Ponto fundo rio. E aqui, olha, gente. Aqui são as pelas das coleções. Vixe. Aqui não é a ponta fria não, você é minha? Não, a minha aqui, ó. Que é a minha aqui, ó. Olha, gente. Olha o preço. O preço daqui é lápis pra desenhar esses caderninhos. Olha. Gente, esse negocinho é o da Pequena, olha. Pra ela calçar quando ela for. Olha, gente. É tão fofinho esse negócio da pequena. Olha, de cantar, gente. Que eu me encontro na missão. De cantar. E o que é batom, né? Não, é a minha. Ai, gente, essa barra tem aqui. Olha. Olha aqui atrás, gente. Uma ovelhinha. Uma ovelhinha com uma ovelhinha com uma ovelhinha. Não. Olha o caderninho. Que é caneta. Que é a caneta. Não, não é essa. Deixa eu ver como é. Olha. 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 Essa é a rincheira. Olha. Tô vendo, mãe. Linda. Essa é a alma. Cadê o pedaço dele? Não, mãe. Eu quero o pedaço dele ali, amor. O pequeno quer deixar o março da mãe. É o meu filho. Olha. De cantar. Esse daqui é o da Pequena. Aqui é o meu filho. De cantar. Olha, não é o meu? Aqui é o sapato preto. Aqui embaixo é o meu rolo e é o branco. Olha o branco. Olha aqui. Parece aquele branco. Esse daqui é o da Pequena. E esse daqui é o meu. Olha o meu. O meu. Ai, eu gosto. Ai, eu gosto. Ai. O que é a minha rincheira? É. Deixa eu ver esse cara aqui. É o mesmo? Aqui, ó. Deixa eu ver o seu. Aqui tem o meu tesinho. Esse daqui tem até Esse daqui é o Ocho escuro E o rosa Escuro Mamãe, eu quero lápis Olha aqui Mamãe, eu quero lápis É um lápis Pode abrir, mãe? Pode É um lápis Um violão E uma borracha Gente, eu quero casar Aqui é pra vestir Quando tiver que frio Bota em mim Cuidado que ela gostou Aqui é pra botar a brinqueda Mãe, como é? Que é a doze indiana É uma calça 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 Eu também Bota aqui Pronto, meus amores Vocês gostaram? Tchau, meus amores Agora nós vamos brincar, meus amores Obrigado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti